Bem, resumindo, existem vários tipos de apresentação que podem acontecer na vida de uma pessoa. Desde aquela que você vai na frente da classe falar um trabalho, escrever algum texto, algum trabalho, até aquela onde você se decide tocar um instrumento e, numa reunião de amigos, vocês vão cantar e tocar juntos, até aquela que você fica num palco diante de um bom número de pessoas. Tudo isso requer um certo tipo de treino. Há coisas assim, discursos assim, apenas de falar, é um tipo de situação que deve ser criada para você treinar isso. No caso de tocar assim, familiar e amigo, já é uma coisa mais simples, mas que também, se a pessoa tem muito medo, pode ser trabalhada em aula. Aí vem as gravações que você pode fazer e até uma apresentação realmente em público, que também pode ser trabalhada em aula. A gente simula e faz realmente uma apresentação com algumas pessoas. Tudo isso é de acordo com a vontade do aluno, não é forçado a fazer isso. Aqui, nas minhas aulas, você não é forçado a nada. Você vem para fazer um instrumento e existem várias possibilidades para desenvolver nesse instrumento. Desde você tocar apenas para você, até você expandir esse processo. O que eu posso dizer é que tudo aquilo que a gente deixa só para nós, ele tende a ser desestimulado. Porque nós somos seres que ligamos em sociedade, né? E somos seres que nascemos para compartilhar. A gente tem esse prazer de compartilhar, mesmo que a gente tenha timidez. Quando a gente aprende a fazer isso, é muito gratificante para a pessoa que faz e para a pessoa que recebe. Porque quando você expõe aquilo que você sabe, você estimula outras pessoas a quererem fazer o mesmo. E isso é uma coisa boa, não é negativo. O que é negativo e destrutivo é você olhar com olhos de destruição para aquilo. Aí eu não faço isso, então eu quero que ela também não faça. Isso é altamente negativo e deve ser combatido. Mas você gostar de fazer algo e mostrar para as pessoas, essa é a finalidade dos nossos talentos que devem ser divididos dessa forma. Estimulando outras pessoas a estudarem, a também alcançarem um posicionamento melhor na vida de trocas, de trocas produtivas. Então, se vocês tiverem interesse, espero que tenha despertado em vocês, às vezes cutucando, às vezes tirando certos mitos, coisas que eu tentei fazer nos vídeos anteriores, tirar alguns mitos. E só para finalizar, nós devemos sim ter um ídolo, alguém que está muito além de nós e que nós gostamos de ver. Este pode ser o nosso objetivo, mas para a gente alcançá-lo, a gente tem que partir das nossas metas reais. Então, é altamente produtivo você querer copiar alguém a princípio e depois, passo a passo, você vai achando o seu próprio caminho. É assim que funciona, tá certo? Então, espero, mais uma vez, que tenha ajudado de alguma forma com os meus pontos de vista. Eles são questionáveis, mas eles fazem parte de toda a minha trajetória profissional até aqui. Lembrando que eu tenho curso superior, sou formada pelo Conservatório de Tatuinho e Piano, tenho curso de música com especialização em percussão, fiz piano popular, três anos, conservatório, e bateria também, estudei três anos, toquei nos grupos. Tenho mais de 20 anos de experiência sem aulas e com aulas coletivas eu tenho, só com aulas coletivas, dez anos na Secretaria de Cultura, onde eu trabalhei, foi meu último emprego antes de dar aula em casa. Então, estou à disposição e espero poder auxiliar de alguma forma. Pode ser, se você não quer fazer aula, mas tem alguma dúvida, pode mandar por e-mail, que eu terei o maior prazer em responder, tá certo? Então, paz a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.